Então, eu estou aqui com o carro cheinho de mudas do Viva Floresta que nós estamos levando para a Riviera de São Lourenço. Olha só que beleza, nós estamos com mais de mil árvores aqui dentro do carro, levando para serem plantadas para recuperar a Mata Atlântica. Para mim é um dia de muita felicidade porque carregar todos esses bebezinhos aqui, olha só que festa, olha só que festa. A gente vai colocar todos eles para refazer a floresta aqui no nosso Litoral Norte, falou? Não conhece muda? Não conhece muda? O Molungu seu lá é peão de cavalo, lá no Paraná. O que é o Molungu do litoral é peão de cavalo? Lá no Paraná é. Mas isso é gozado porque os livros não falam nada disso. Não. Em livros não fala. Livro, vou procurar por um livro, porque cada região é um nome. É. É. Esse manacá é da serra ou é do brejo? Esse manacá? É. Esse é da serra. Então, lá no Paraná é manacá, é natazeira. Natazeira? Ju, que é jacatirão. É jacatirão. A gente falou demais. Cada região que você vai é um nome. É. Mas aí tem o nome científico, né? O da serra é tibuxina mutabilis. E o do brejo é tibuxina pulcra. É nome popular. É nome popular, cada região que você vai é um nome. É. Tem arroeira pimentera, guaraninha, né? Aqui tem. Vamos pegar a nota para ver. É porque ela dá pimentinha, né? Aquela vermelha. E tem uma época que a pessoa que você conhecer for cortar ela, ela cai um pó e fica ferido o corpo do cara. Ah, é? Aquela poeirinha que sai vermelha? É, corta de machado. Ah. Aí cai um pó assim que o corpo da pessoa vira um grosseirão interibido, ela tem febre. Por isso que chama assim. Arroeira brava. Por isso que o nome lá é arroeira brava.